Fala galera, Rádios aqui, cá estou eu com mais um vídeo e hoje nós iremos falar de Nintendo Switch Esse console lindo e maravilhoso aqui, que eu estou super mega ultra viciado Faz tempo que eu não fico tão empolgado com o console, acho que desde o Playstation 1, cara Esse console aqui está sendo um grande companheiro, fora do fato dele ser, assim, portátil Além de você poder usar na TV, se você poder soltar controles, usar controles de diversas formas Cara, esse console aqui está sendo uma diversão incrível, vou fazer uma análise dele dos 5 pontos positivos E depois de 5 pontos negativos, como eu faço com alguns jogos aqui para vocês Mas hoje nós iremos falar basicamente de acessórios para esse console aqui Eu quero falar para vocês o melhor acessório que eu comprei para ele até hoje Vou mostrar alguns acessórios meus aqui também, que eu tenho para ele E depois eu vou mostrar o melhor acessório de todos que eu tenho usado bastante Eu mostrei até esse acessório lá no Instagram, se você não me segue o link está aqui na descrição, ok? E muita gente estava me perguntando onde você comprou, é bom, funciona, não sei o que Então eu falei, vou fazer um vídeo e vou postar o link aqui de onde eu comprei Para vocês poderem comprar, é o mesmo que eu sei que é bom Antes de eu começar o vídeo, eu quero pedir um favorzão para vocês bem rápido E na verdade isso aqui é um favor bem importante e é uma boa ação que eu preciso que vocês façam Tem um conhecido meu que se chama Samuka, ele tem um canal no YouTube E ele tem uma doença degenerativa Ele recentemente pediu ajuda no Vaquinha para conseguir comprar um controle Para ele conseguir jogar videogame É um controle adaptado para a situação dele, que ele consegue jogar mais ou menos usando ali os movimentos da boca Só que agora o Samuka está enfrentando um grande problema O notebook dele já tem mais de 7 anos e está dando muito problema Ele trava, reinicia, a bateria não aguenta Então ele está pedindo ajuda no Vaquinha e eu quero pedir aqui para vocês também ajudarem o Samuka Eu vou deixar o link aqui na descrição, vou deixar o link do canal dele Ele tem um canal no YouTube, ele faz vídeos para o YouTube de jogos E para vocês poderem ver a condição dele e assim vocês ajudarem Então por favor eu conto com a ajuda de vocês E quem não tem a mínima condição nem de doar um valor pequeno para ajudar o Samuka Pelo menos compartilha a Vaquinha para poder ajudá-lo, ok? Eu agradeço realmente de coração se vocês fizerem isso Beleza? Então vamos para o vídeo aqui dos melhores acessórios aqui E do melhor acessório do Nintendo Switch Então vou começar falando de um acessório aqui que eu acho que é um dos mais úteis também Que eu acho que todo mundo tem, pelo menos todo mundo que usa o Switch para sair Que é uma fucking bolsa, é uma bolsa para carregar o videogame Tá, existem diversos tipos de bolsas aí, cada uma mais bonitas que a outra Tem uma do Mario que eu vi que era muito bonita, personalizada do Zelda, etc Mas eu comprei essa bolsa aqui simplesmente pelo fato de ela ter vindo no kit com mais coisas que eu vou mostrar aqui E essa bolsa aqui, por mais que ela não seja a bolsa mais bonita que você vai ver por Nintendo Switch por aí É uma bolsa que suple bem e protege de certa forma Então é uma bolsa que eu uso e gosto de usar A vantagem dela também é que ela cabe o Switch já com o Joy-Con Você não precisa desmontar Joy-Con nenhum para colocar o videogame, né? O que é uma ótima e boa vantagem E ela tem compartimentos úteis, né? Você pode carregar os seus cartuchos, tem espaço para 10 cartuchos E ela ainda tem um segundo compartimento que você pode abrir e colocar acessórios aqui E coisas que você quiser aqui dentro, ok? Bem, dentro desse compartimento eu guardo outros acessórios que eu utilizo eventualmente Um deles é um carregador, só que esse carregador aqui é para carro Ele tem uma amperagem boa que possibilita eu carregar o Switch de forma rápida Mas eu não consigo, dependendo do jogo que você jogue, carregar jogando A bateria sempre cai, ela cai de forma lenta porque ele continua carregando Mas não é o suficiente para carregar enquanto você joga Então, às vezes você está com 50 e poucos por cento, você joga uma hora e a bateria está em 40 e poucos por cento Tipo, ele reduz a descarga da bateria, mas ele não carrega Igual com esses aqui com a amperagem maior O que vem original com o Switch que fica na dock, você consegue carregar jogando porque a amperagem dele é maior Uma das coisas também que eu mais uso no meu videogame é esse suportezinho da Feir Feir, sei lá como é que fala esse nome Que basicamente serve para você jogar o Switch em cima de uma plataforma, em cima de uma mesa O Switch tem um problema de que ele tem um apoiadorzinho para você jogar com ele em pé Só que esse apoiador, além dele ser frágil, você não consegue regular o ângulo ali do seu Switch Ele fica meio que muito reto E o suportezinho resolve esse problema Você pode colocar o Switch ali na base e ainda regular a altura dele Fora que você ainda, se quiser, você pode colocar um carregador ali na base E conseguir carregar o Switch em cima da mesa enquanto você joga Coisa que você não consegue fazer com a base ali na ativa do Switch Pelo fato simplesmente da parte de carregar o videogame ficar ali embaixo Outro acessório são esses protetores aqui de Joy-Con Existem protetores que protegem o Switch inteiro E existem protetores de Joy-Con que protegem apenas o Joy-Con do controle Eu, como sou muito inteligente, eu comprei de cor preta Sendo que os meus Joy-Con são coloridos Mas não tem problema, ainda assim, isso aqui funciona bem legal Só que não é uma coisa que eu uso muito, principalmente em casa Eu nunca precisei usar ele em casa Embora ele proteja o Joy-Con, eu prefiro levar ele pra usar na rua Porque, ainda mais quando eu vou por algum lugar que tem vários amigos Eu coloco esse negócio aqui no meu controle Porque os amigos querem ver o Switch, querem mexer, querem pegar Às vezes com a mão suja, com a mão gordurosa Pode tirar ali a tinta, né, se o cara tiver com a mão meio suada Então eu uso isso aqui quando eu vou na rua e meus amigos querem tirar um brisquinho do meu Switch Então, basicamente isso aqui é uso de rua Mas, ainda assim, se você quiser uma super proteção no seu videogame Você coloca isso aqui e usa em casa mesmo Outra coisa aí relacionada à proteção do Switch Está a película de vidro Essa película aqui, ela é muito boa E eu coloquei já nos primeiros dias que eu comprei o videogame Porque a tela do Switch, ela é de plástico Ou seja, qualquer coisinha, essa tela arranha Então, acho que uma das coisas também que você tem que colocar logo quando você compra o Switch É essa película de vidro E uma das melhores coisas é que eu não fico com medo de arranhar a tela Então, às vezes eu pego até o Switch assim e não tô nem aí, sabe Eu não vou arranhar a tela do meu videogame O máximo que pode arranhar a película ou manchar ela que eu passo um paninho Então, é muito bom Outra proteção extra que eu tô sempre usando porque não vejo motivo de tirar É aqui, ó O protetor do Joy-Con Ó como é que é Esse protetorzinho, ele continua basicamente a mesma coisa Mas protege o Joy-Con aí De futuros desgastos Então, coisinha super barata Que vale a pena você comprar Eu sempre deixo aqui, eu nunca tiro Eu não sei direito como que é Esses direcionais aqui Do Switch Pra falar a verdade, porque eu só uso assim Eu quase não vejo o meu sem a proteção Por último, aqui só pra mostrar o melhor de todos Tenho esse aqui que eu ainda não usei também Porque eu vou comprar o Mario Kart este mês Então ainda não tive uso pra ele Mas basicamente Isso aqui serve como um volante pra jogar Mario Kart Só que ao invés de você ter que ficar pegando ali E jogando cada um em um Joy-Con Você coloca aqui e joga usando o controller de movimento do videogame Isso é muito bom E deve ser muito divertido jogar o Mario Kart aqui Estou doido pra testar E pelo que eu vi, funciona muito bem também E foi um dos kits que veio junto com a bolsa aqui Com os diversos acessórios E por último está O melhor de todos Isso aqui? Cara, sério Isso aqui é uma das melhores coisas Que eu comprei Pro meu videogame Muito bom Isso aqui basicamente É um suporte Pra você poder prender o seu videogame em algum lugar E jogar ele Jogar ele em qualquer lugar Tipo, você prende ele do lado aqui da minha cama Que é onde obviamente eu mais uso E jogo deitado assim Olhando pra tela Sem precisar ficar segurando o switch Porque às vezes você segura o switch Eu fico segurando o switch Aí chega a hora que eu fico com dor num braço Eu vou e viro pro lado Fico do braço Vou e viro pro outro Isso aqui, cara É com muito conforto E muita preguiça misturado Então é muito bom isso aqui Fora que a vantagem do switch É que você tem os joycons, né? E esses joycons Você pode dividir ele Então você Além de você poder dividir o joycon Você não precisa ficar jogando Olhando assim, ó Você pode jogar assim, velho Eu tenho joycon Eu fico jogando vários jeitos assim, cara Do jeito que você quiser Você consegue segurar o joycon Então isso aqui Combina muito perfeitamente com o switch E isso aqui em especial Ele é bom Por quê? Eu fiz uma louca pesquisa Pra conseguir achar Um que fosse bom Todos os que eu procurei aqui no Brasil No mercado livre Todo mundo falava que não aguenta o peso do tablet Você tinha que rodar isso aqui Tipo, eu uso assim Quase reto Tá? Por causa da distância da cama Dá pra usar reto Mas muita gente falava que isso aqui Tinha que pelo menos dar uma volta Pra conseguir segurar um peso de tablet Ou seja, não aguenta o peso Você colocava um tablet E isso aqui ia cedendo E isso aqui, ó Ia cedendo Esse aqui não acontece isso Então Isso aqui é muito bom por causa disso Só que eu não encontrei isso aqui no Brasil Você talvez encontre essas bases aqui Pra celular no Brasil Mas com isso aqui pra tablet Você não encontra Pelo menos eu não encontrei E o que eu encontrei Foi isso aí que eu te falei Ele não aguenta Só que eu encontrei lá no AliExpress Então eu vi lá os comentários da galera E tá muita, muita, muita gente elogiando Falando que aguenta super bem Inclusive eu vi um comentário russo lá Que eu traduzi Falando que usou o Switch aqui E é ótimo Então eu não pensei duas vezes E comprei Foi vinte e poucos reais E chegou pelo menos em vinte dias Foi muito rápido Então Muita gente me perguntou onde eu comprei Qual o modelo Então eu vou deixar tudo aqui na descrição do AliExpress Eu não tô fazendo propaganda pro AliExpress Mas se o AliExpress quiser me patrocinar E quem sabe é um dia Mas não estou fazendo É porque realmente eu gostei E ele é muito bom, cara Então Isso aqui eu acho que é o melhor acessório de todos Do Nintendo Switch Dá pra você usar de formas também não tão preguiçosas Que às vezes eu penduro isso aqui Por exemplo na esteira E corro na esteira aqui de casa Jogando no Nintendo Switch Que é uma coisa muito boa Mas não distrai muito não Porque às vezes você perde o equilíbrio da esteira Quase aconteceu comigo Mas é muito bom jogar Isso aqui na esteira, por exemplo Então É um acessório que eu ultra recomendo É quase Pra mim Esse acessório é tão essencial Quanto a película do Switch, cara Porque ele é muito bom E pra mim Esse aqui com certeza vai ser O melhor acessório Do videogame E bem Esse daqui é o vídeo Que eu queria falar Eu vou fazer uma análise Do que eu estou achando Do meu Nintendo Switch Que muita gente quer saber mais sobre ele Então eu vou fazer sim futuramente Um vídeo dos pontos positivos E dos pontos negativos Deste maravilhoso videogame Embora ele seja incrível Ele tem alguns pontos negativos Sim Mas Os pontos positivos Pra ele Me sobressaem Em relação aos pontos negativos Eu Pelo menos Eu estou amando Mas eu vou colocar Vou fazer o vídeo Vocês colocam na balança E me digam O que vocês Acham Ok Bem Por isso aí é o vídeo Então Se inscreve aqui no canal Deixa o like se puder E não se esqueça Do link da vaquinha Aqui embaixo Dê aquele help lá O Samuca Eu agradeço muito vocês Se puderem fazer isso Ok Então por esse vídeo é isso Grande abraço E fui Tchau